Bom meus caras, hoje a gente vai jogar a demo de um jogo que eu tô esperando demais, tá? É o jogo que eu acho que eu mais tô aguardando nesse ano, porque quem me conhece sabe, eu adoro jogos de simulação, mas eu gosto principalmente de jogos que tem a correlação policial ou alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente joga a demo do D% que é, como eu citei, o jogo que eu mais tô esperando esse ano. Então a demo tá disponível na Steam, se você quiser jogar vai tá o link aqui na descrição, inclusive, dessa demo. Coloca aí o jogo na sua lista de desejos, testa essa demo aí a umas 30 a 40 minutinhos, mais ou menos, gameplay de demo. E aproveita, cara, porque o jogo tá impressionante, tá? Essa demo aqui, como diz ali, é um trabalho em progresso, é uma pré-alpha, mas, cara, já é de se impressionar. Bom, esses ali aqui são alguns personagens que a gente já tem presença nessa demo, né? Tem aqui o pessoal do departamento, tem ali o chefe de polícia, então tem a galera aqui que é esse momento mais de apresentação do nosso personagem, né? E o nosso personagem, ele tem renome, aparentemente o nosso pai é alguém muito respeitado ali dentro da polícia. Bom, a galera já fica meio naquelas com a gente, né? Afinal de contas, alguns consideram o nosso pai um herói, mas não tá mais presente ele. Cara, isso aqui é muito legal, olha só. Tem a delegacia por dentro, então tem a nossa opção aqui, ó, pra gente sair da delegacia. E é o seguinte, a gente vai ter aqui um parceiro no nosso primeiro dia, tá? Então, vambora. A gente vai ter um parceiro já no nosso primeiro dia. Tem a galera aqui, ó, na delegacia. E, pô, é muito bonito, é muito bem feito, tá? O jogo é muito lindo. Tem toda a questão da delegacia, ó, Léo. Aqui tem a região, tem as celas, tem o pessoal já ali. Aqui, ó, mudar equipamento. Posso ter que trocar o equipamento. Cara, tem bastante coisa, tá? Então a gente vai lá, a gente vai lá pra rua agora que o nosso parceiro tá aqui, ó. E vamos iniciar nosso primeiro dia de patrulha. Bom, nossa primeira quest, a gente, é questão de polícia americana total ali, de filmes e séries, né? A gente vai encher o bucho, cara. Então, sim, eu tenho que dirigir pra gente poder ir lá comer, hangar. Então a gente vai dirigir até a Barra Quente, Cachorro Quente. E essa cidade aqui, inclusive, é a cidade de Avernos, tá? A gente tá trabalhando. Então vambora, tem o minimapa ali já com uma paradinha pra gente seguir, né? Com o GPS pra gente seguir. E vambora na carrocinha de Cachorro Quente que ele falou que é pra gente comer ali alguma coisa. Meu Deus do céu, quase batiu o carro. Aí cheguei por aqui, vou estacionar o carro bonitamente aqui na vaguinha. O jogo não deixou, não permitiu estacionar bonitinho. Ó, bom trabalho novatório do rango. Então vambora, vamos comer. Fala lá um diálogo, né? Com o vendedor. Ele perguntou, ó, você pediu o seu Cachorro Quente com o quê? De, vou colocar aqui, tudo menos a salsicha. Provo o que ele vai falar. Você é vegetariano, por acaso? É, fazer o quê? Estamos em um país livre. Mas ficou o Farid. Aí o Farid fala ali, não, por conta da casa, né? E grátis pra você, que tá aí protegendo todo mundo. Ok, ó. Central. De todas as unidades, rouba banco em andamento. Banco ACB Mercer, na rua Mercer, ouve de espaço. Ah, Cristo, no crutch. Outro momento legal, Renato. Bem, é pra isso que a gente recebe, né? Vambora que a gente tem que trabalhar. Rouba a mão armada no banco. Na hora de entrar na viatura e brincar de vez, tá? Ó, nossa viatura aqui, 84. Já ativei na nossa sirenezinha. Vou parar por aqui. Vou passar por aqui mesmo. E o bom é que a galera respeita a sirene, né? Eles vão tacar o carro tudo pra acostamento. Pega lá rapidão, ó. Viu? Passando aqui, ó. A galera tacando o carro pra acostamento, ó. Pra gente poder passar. Respeitosos, respeitosos. Até a vanzinha parou aqui, ó. Eu esqueci de usar o freio de mão, mas tem um freiozinho de mão, tá? Freiozinho de mão nos controles do carro. Vou passar aqui pelo cavalete. Chegamos. Aqui, ó. Banco ACB Mercer. E aqui já um tutorialzinho, né? Da gente poder mirar, recarregar e entrar em cobertura. Então a gente pode correr aqui, ó. E entrar em cobertura no carro. Eu já tô com a arma na mão. A gente tem a taser. O cacetete. E o revolver. Neutraliza os ladrões armados que tão vindo. Eita, que eu já tomei um tirinho. Aqui tem que cuidar, hein? Eu tô com a ciência alta, mas é porque a preferência é minha, tá? Eu uso a ciência um pouco alta de câmera. Ó. Carregando. E ele foi. Calma, calma. Eu vou recarregando. Ó, tem um helicóptero passando aqui, hein? Nossa, na cabeça. Com o porco no café da manhã. Oi? Aqui é Bree Bookman, no olho do céu da KTV. Melhor de um helicóptero jornalístico de Averno. Estamos no centro da cidade onde forças policiais se envolveram em um intenso tiroteio após outro roubo a banco. Não sabemos se os criminosos são da conhecida gangue de palhaço. Ou, esperem um momento. Vemos uma mutação no fundo do edifício. Mas criminosos estão fugindo. Acabaram de entrar em um veículo. É uma van. Minha nossa. Continuem ligados na KTV. Com o venho do sol. Parece que acompanhamos uma perseguição policial. E aí se inicia, então, nossa perseguição policial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão aqui na frente. Bora. A gente tem que ficar a uma certa distância deles, tá? Ali, ó. Peça reforço sempre que precisar. E aí a gente vai ter as fichas de suporte que estão lá em cima na tela. Então, por exemplo, eu tenho uma ficha. Eu vou pedir aqui, ó. Um reforço de viatura quando eu tiver as fichas necessárias, né? Eu vou ter duas fichas pra pedir isso. A gente tá quase, ó. Pronto. Agora eu posso pedir, ó. Pedir um reforço de viatura. Aí vem outra viatura com a gente. Olha ali, ó. Ela já chegou a bater em tudo, né? Mas veio outra viatura. Eu vou tentar conseguir pedir os pregos pra gente. Vamos ver se a gente consegue pedir os pregos. Eu preciso me aproximar pra pegar mais ficha de polícia. Ó, se o veículo suspeito pôr vidas em risco, você tá autorizado a usar a força letal. Ele acabou de pôr vidas em risco, então a gente pode atirar nele já. Ó, pegamos esse aqui. Eu não consigo pedir faixa de pregos? Vou pedir faixa de pregos. Pra ver se a gente consegue neutralizar a van. Ó, aparentemente já colocaram a faixa de pregos ali na frente, ó. Ó, ele foi espertinho. Deu meia volta. Foi espertaço, tá? Essa eu não esperava. Continua a nossa perseguição. Eles pegaram a bastante distância agora. Nossa senhora! Vamos tentar quebrar o veículo. Vamos tentar quebrar a van. Vamos tentar que ele se meteu aqui no meio. Vamos tentar destruir a van. Parou, 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 parou. Ó, sempre o previso e os seus peitos se rendam pacificamente. Então a gente vai ter o control. Ele vai dar tipo essa voz de prisão. Ó, vamos ver. Tô tentando render pacificamente aqui. Não quer, não quer. Ó, fiquei na frente dele aqui tentando render. Se rendeu, se rendeu. Beleza. Vamos prender ele aqui. Botar ele, vem. Inclusive tem como você mexer na questão de zoom de câmera, tá? Nas configurações. Ficar o suspeito no veículo. Ó lá, entra aí, filho. Boa. Vamos de volta pra delegacia então, hein. Vamos fichar esse cara. Vambora. Ó, nosso parceiro já pegou ele aqui. Vamos lá fichar ele. Vocês não tem prova nenhuma. Ele vai lhe falando, né. Não, só tá com... Só saiu de um roubo de banco. Tá com a caça-prova na tua bolsa aí, filho. Prontinho. Agora a gente pode fichar o suspeito aqui, ó. Hora em Jordan. Tem aqui a agressão carmaletal, agressão qualificada, dois delitos menos graves. E a gente assina aqui nosso nominho, que é Nick Cordell. Já vão levar ele lá, ó. Pra prisão. E o rapaz, o nosso parceiro, tava me chamando ali. Ele quer apresentar o cara que guarda as provas aqui pra gente, ó. Bom, agora é o segundo dia e a gente tem um manual da polícia. Que a gente vai conseguir descobrir aqui o que fazer em certas determinadas situações, né. Acidentes, infrações, crimes. Então tudo que tiver aqui a gente consegue ver. se a gente pode prender, se a gente pode usar a força letal, se a gente usa a força não letal. É hora de patrulhar as ruas de Avernos. É um dia bem tranquilo, um turno bem tranquilo, tá. A gente vai focar mais em aplicar multas. Pessoas ali que tão pichando. É um dia bem tranquilo pra gente. Dessa vez. Passar um, tem um veículo aqui que tá posicionado na frente de um hidrante, né. Então a gente pode colocar aqui, ó. Destrução de hidrante. Multamos, já tem a multinha no vidro do carro. Vamos seguir aqui, tem mais pra fazer. E temos uma fuga aqui, hein. Olha lá. Tem um vândalo fugindo, tá. A gente tá fazendo a pichação. Corre atrás dele. Se minha voz de prisão vai chegar lá, não chegou. Se a gente consegue alcançar ele. Ficava, fio. Para, 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 para. Parou? Pô, vamos, vamos, vamos. Convenhamos, tá. Meio burro, ele veio por parte da polícia. Tá bom, né. Fazer o quê? Tá preso. Ó, é versão de autoridade e vandalismo. Então aqui a gente já pode causa provável pra prisão. O jogo fala aqui mesmo, né. Então a gente já pode prender os peitos. E vamos escoltar ele já que a gente tá aqui, né. O cara acabou fugindo por parte da polícia. Meio burro, mas... Vamos lá. Vamos entrar no ADP. Bom, já tô com ele aqui. Vamos lá fichar ele. Que a gente tem que ir lá na frente, na excepção, fichar ele. E o nosso turno vai se encerrar por aqui. Bora, vambora, fio. Carreiro aqui na mesa. Já suspeito. Andrew Sully, vandalismo. Não li os direitos dele. Aqui, Nick Cordell. Alguém valeu os direitos de Miranda dele agora, provavelmente. Vou lá então pra mesinha encerrar o nosso turno de hoje. Bom, nosso último turno e a coisa agora fica braba, tá. A gente foi chamada na sala do comandante-chefe. Ele então... Ele vai apresentar dois investigadores pra gente, tá. E vai explicar a situação. Inclusive, um deles é pra ele. Nosso pai era um herói. Mas basicamente, acharam ligação ali digitais em uma das armas dos criminosos do banco. Tá, vou resumir pra vocês enquanto a gente vai indo pra lá. E quando chegaram no local, que era um ricaço da cidade aqui, por assim dizer, o cara fugiu. Alguém deu um aviso pra ele. Então agora a gente tá caçando ele e aí que entra uma outra play. A gente vai de helicóptero procurar o veículo desse cara, tá. Então a gente vai tentar ali pegar ele de alguma forma, né. Então a gente vai usar o helicóptero aqui pra achar ele. E aí também já mandar o efetivo policial pra cima. Então vambora, vamos pilotar o helicóptero. Já tem aqui, ó, sair do veículo, virar, botão esquerda, acelerar, espaço, subir, CDC. Ó, já tá indo aqui. E a gente tem que procurar o carro. Então vamos lá. Ó, aparentemente tá pra essa direção o carro aqui. Beleza? Agora a gente tá perto dele, tá. Pegou a rodovia aqui e puxou pra rua do lado. Olha ele aqui. Finalmente encontramos. Mantém a posição atrás do veículo. Então a gente vai ficar aqui, ó. A gente vai chamar o suporte. Conforme a gente vê as fichas. O mesmo esquema. Então a gente tem as fichas lá em cima. A gente chegou aqui. A gente vai chamando o suporte. Então, ó. Vou chamar aqui os pregos já. Faixa de pregos. Vamos ver se vai funcionar. Tá dando fuga. Pegou a rodovia direita. Ó, a faixa de pregos tava ali. Não funcionou. Vou pedir efetivo policial de viatura. Vamos pedir uma viatura. Já tá quase carregando duas faixas. A viatura tá chegando. Ele chegou dando drift, inclusive. Chegando atrás dele. Vamos mandar mais viaturas. Vamos mandar umas duas viaturas e vamos tentar mandar a faixa de pregos ali pra ver se vai funcionar. Tem duas viaturas de acordo com uma parede chegando atrás dele. E vamos mandar a faixa de pregos agora. Faixa de pregos pronta. Mas onde é que ela tá? Tá aqui na rua da frente. Se ele não virar, ele cai. Virou. Foi esperto. Vou mandar mais viatura atrás dele. Mais efetivo em terra. Três viaturas passando atrás do cara já. Vamos ter um pouquinho mais pra trás, né? Vou mandar outra faixa de pregos aqui pra eles testarem. Tá lá na frente. Se ele seguir a rodovia em frente, ele cai. Ele não conseguiu. Ó, tinha uma faixa de pregos aqui, né? Será que ela saiu? Ali naquela viatura. Ou ainda tem? Ainda tem, ó. Caiu. Caiu na faixa de pregos. Foi pego. Nossa senhora, o carro voando. Eita preula. Aquele ali queria muito prender ele. Meu Deus do céu. E foi ele que foi prender, inclusive, né? Ele voou com o carro, saiu do carro e tá fazendo a prisão. Vou descer aqui pra gente poder ver um pouco melhor. Olha lá, ele sendo colocado no carro. O céu já tá prendendo ele já. Então, é isso. Vamos voltar pra intrigacia. a nossa parte a gente fez. Salvamos aí a Vernus, talvez. Quem sabe? Já que o cara tinha correlação aí com algumas ganks. Talvez a gente tenha salvado a Vernus. E vamos poder fazer um trabalhinho melhor futuramente. Então, vamos pousar aqui o nosso helicóptero. Martínez, nada mal recruta. Muito thank you. Também o nosso querido chefe comandante Jackson. Vamos, queridos, por aqui. Terminamos a demo do The Percent. Eu recomendo vocês jogarem. Eu mostrei pra vocês as partes, assim, mais interessantes. Mas é muito legal você ter essa gameplay. Você poder explorar esse mapa. O jogo é interessantíssimo. Eu tô extremamente ansioso, tá? Por esse jogo. Como eu me citei pra vocês, eu adoro. Jogos num sentido de simulação. E principalmente quando se trata de policial, tá? Então, esses serviços no geral, policial, médico, enfim, eu acho muito legal todas essas simuladoras nesse sentido. Enfim, dê uma olhada, coloque o jogo na lista de desejos, joguem essa demo porque tá magnífica, tá? Apreciam esse jogo e é um jogo que tem tudo pra chegar impressionando todo mundo.